Debas A velha Sé Em troca pela carta de alforia Trinta mil ducados que lhe deu Padre Justino Tornou seu sonho realidade Daí surgiu a velha Sé Que hoje é o marco zero da cidade Exaltou o cantar de minha gente A sua lenda, seu passado, seu presente Praça que nasceu do ideal E pra seu escravo É praça do povo Velho relógio, encontro dos namorados Me lembro ainda do bondinho de tostão E graxate batendo a lata de graxa E camelô fazendo fregão O tiradeima do sambista do passado Mexiga, barra fundo e lava pés O jogo da tiririca era formado O ruim caía e o bom ficava de pé No meu São Paulo Oi, lê, 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 era moda Vamos na Sé Que hoje tem samba de roda No meu São Paulo Oi, lê, lê, era moda Vamos na Sé Que hoje tem samba de roda Em troca pela carta de alforia Trinta mil tocados Que lhe deu padre Justino Tornou seu sonho realidade Daí surgiu a velha Sé Que hoje é o marco zero da cidade Exalto no cantar de minha gente A sua lenda, seu passado, seu presente Praça que nasceu do ideal Com o braço escravo É praça do povo Velho relógio, encontro dos namorados Me lembro ainda do bondinho de tostão E graxate batendo a lata de graxa E camelô fazendo fregão O tiratema do sanguista do passado Pexiga, barra, fundo e lava pés O jogo da tiririca era formado O Rui caía e o prão ficava de pé No meu São Paulo Oi, lê, lê, era moda Vamos pra Sé Que hoje tem samba de roda No meu São Paulo Oi, lê, lê, era moda Vamos pra Sé Que hoje tem samba de roda No meu São Paulo Oi, lê, lê, era moda Vamos na Sé Que hoje tem samba de roda No meu São Paulo Oi, lê, lê, era moda Vamos na Sé Que hoje tem samba de roda Tchau, tchau